Eu disse pra vocês, dá uma olhadinha na televisão pra vocês verem como é que a Claro Box também funciona com os canais de TV aberta. Alexa, Canal Globo. Alexa, SBT. E ela ainda faz mais. Alexa, buscar Peppa Pig. Olha só, ela inclusive faz a busca dentro do próprio sistema da Claro, dentro do Nao. E isso é muito interessante e vale muito a pena você que pode adquirir agora a sua Claro Box.